O que é o meio ambiente? É tudo aquilo que faz parte do ecossistema e da vida dos humanos. Então, se queremos ter uma vida duradoura, é bom prestarmos mais atenção ao nosso redor e cuidar da nossa natureza. Gabriel, que ainda é uma criança, tem essa consciência e mostra bastante empolgação em ajudar a ecologia do nosso país, fazendo isso de um jeito bem simples. Eu acho que ajuda o meio ambiente, estimula mais as crianças, porque hoje em dia estão tudo mais em casa, jogando videogame e não estão cuidando do meio ambiente. E estão tudo maltratando, arrancando flor, árvore e botando fogo em algumas áreas. Em Nova Friburgo, um evento a favor do meio ambiente contou com a parceria da prefeitura e algumas empresas privadas. Segundo o prefeito, esse é só o primeiro de muitos que irão acontecer na cidade. Foi feito aqui um prantio de várias árvores, foi uma parceria aqui da prefeitura com empresas privadas, com parceiros e com a participação das escolas, crianças participando desse prantio, você educando os jovens, as crianças, já cuidar do nosso meio ambiente. Nós estamos com esse planejamento, nós vamos ter o dia mundial do meio ambiente, onde vai ter várias atividades também na praça, no centro da cidade. E nós já estamos organizando também um encontro lá no Colégio Belga, que fica no terceiro distrito, onde nós iremos levar as escolas aqui do centro da cidade, para as crianças verem como é a área rural, como é que você faz o prantio, não só da agricultura, mas também do meio ambiente, envolvendo as nossas crianças com o nosso meio ambiente, protegendo o nosso município, a nossa cidade, para que cada vez ela fique mais bela. O Parque Municipal Juarez Froté recebeu esta manhã três escolas de Nova Friburgo. Foi um evento para que as crianças pudessem plantar árvores e entender a importância de respeitar o meio ambiente. Eu penso que, penso não, tenho a certeza absoluta que é o nosso futuro. Então, com boas ações, boas práticas de preservação do meio ambiente, nós vamos ter aí, na realidade, cidadãos mais conscientes, mais cuidadosos com o nosso meio ambiente. E uma vez que eles cuidam do ambiente, cuidam principalmente de si e do outro também. A importância é fundamental para a ecologia de Nova Friburgo, para desenvolver a consciência das crianças. E as crianças ensinam aos pais. Eu espero que essa seja a primeira ação de uma constante na nossa vida, no nosso governo, na nossa sociedade. Que toda a sociedade se engaje. A iniciativa privada que tem feito o seu papel, doando as mudas, as concessionárias. Que todos participem desse evento de cidadania e meio ambiente. A escola municipal Cecília Meirelles já trabalha a questão do ecossistema com seus alunos. A diretora Mária Rúbia conta com orgulho que a vinda ao parque já faz parte da rotina das crianças. Esse ambiente desse parque já é o cotidiano da escola. A gente sempre vem aqui. A gente vem fazer piqueniques. Às vezes a gente vem aqui para dar uma olhada se tem lixo e carregar e juntar. Então, é um pouco o quintal da nossa casa já esse ambiente. No final, até eu dei a minha contribuição a favor do meio ambiente. A construção da cidadania se faz principalmente através da ecologia. Da ecologia ambiental, da ecologia social. Que a gente precisa trazer essa parceria entre os adultos e as crianças de uma melhor maneira de se relacionar.